Olá, sou a Diana Silva, tenho 20 anos, sou de Santa Maria da Feira, mas resido em Espinho. Morando mesmo em frente ao mar, o que mais gosto de fazer é passear e praticar desporto na praia. Para mim, ser Miss não é só beleza o fator principal, mas sim o comportamento social respeita ao próximo entreajuda a solidariedade. Sem dúvida que ser Miss é um exemplo de positividade e eu quero ser esse exemplo para o nosso país. Gostaria de ser útil num hospital, num projeto de cuidados de saúde para crianças, participando na dinamização de atividades com a gratificação de ver seus sorrisos. Quero ser Miss Queen de Portugal e representar o nosso magnífico país no Miss Earth, promovendo um projeto de atração turística low cost, pioneiro no envolvimento dos turistas em trabalho comunitário, nomeadamente de limpeza de praias e diversos pontos de atração turística com o apoio de base das autoridades e instituições locais. Diana Silva, finalista Miss Queen de Portugal, Woman of the Earth.